Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Em entrevista ao Jornal Sul 21, a presidente do Cepers, Elenir Schirer, comentou o pedido de impeachment protocolado pelo sindicato contra o governador José Ivo Sartori. Confira. Bem, nós resgatamos aqui a questão do desrespeito ao artigo 35 da Constituição, que é o pagamento até o último dia útil do mês na integralidade. Também o pagamento do 13º até o dia 20 de dezembro. Resgatamos a pedalada que foi feita no ano anterior, onde o governo nos enviou para o Banrisul fazermos um empréstimo no Banrisul, que depois o governo pagou, que também infere o artigo 200 milhões da Constituição. A outra questão que nós vimos nos apontamentos do TCE, que o governo tem descontado as contribuições dos servidores e não repassado o IP, Previdência, que também nos preocupa, porque é a questão da insolvência, inclusive do IP. também trazemos nesse pedido de impeachment uma averiguação do escândalo que foi há poucos dias, nesse final de semana, denunciado, em que o governo do Estado teria sido eleito também usando recursos da corrupção propina da JBS. Então, um governo que não respeita os trabalhadores, que massacra os trabalhadores, que manda para a Assembleia propostas para diminuição do Estado e desmantelamento do Estado, é óbvio que nós temos que estar atentos. E esse pedido de impeachment, nós gostaríamos que a Assembleia pudesse analisar, porque ele tem embasamento jurídico e nós não o faríamos se assim não houvesse, para poder realmente fazer com que se repense o Rio Grande do Sul, acima de tudo respeitando aqueles que trabalham e respeitando o povo real. Olha, eu sempre me perguntei, nunca entendi, como um candidato a governador não apoia o seu partido nacionalmente. Isso sempre me incomodou, sempre foi uma pergunta que finalmente foi respondida nessa semana. O voto dele foi comprado pela JBS.